Boa tarde SUS! Boa tarde também para os companheiros da mesa, me permitam fazê-la, a mesa tem tantas personalidades importantes, eu vou cumprimentar em torno da minha companheira, colega, Ana Pimentel, deputada federal, e também da Sandra, da Universidade Federal de Minas Gerais, em nome das duas eu cumprimento, me permitam todos os deputados federais, estaduais, representantes do movimento social, toda companheira vereadora que estão aqui conosco presentes. Pessoal, comentava ali com a Ana que nós estamos agora formando uma frente parlamentar mista em defesa do SUS, com deputados, deputadas, senadores e senadoras, num momento muito importante, momento em que nós podemos avançar, ainda bem, dá um alívio danado, porque as frentes parlamentares na legislatura passada eram para evitar o pior, e nós tivemos 400 mil mortes que poderiam ter sido evitadas se não fosse o negacionismo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso nós não podemos esquecer, porque foi na marra que o SUS evitou ainda mais mortes. E a gente, naquele período, resistiu para que o SUS continuasse vivo, que pudesse continuar atendendo os brasileiros e brasileiras por todos esses rincões do país, mas com todas as dificuldades de alguém que dizia que era só uma gripezinha e que fazia deboche daqueles que morriam nas mãos, inclusive, dos servidores do SUS por este país afora, asfixiados e que viraram deboche de um ex-presidente da República. Não foi fácil resistir a isso. Por isso, o SUS está tão de parabéns e a gente não apenas tem que bater palma para vocês durante o período de pandemia, mas reconhecer o sistema saúde enquanto o melhor sistema que nós temos no mundo de atendimento à população. E agora, Ana, você propõe uma frente, eu estou com você lá, vamos coordenar isso sobre a sua presidência, para a gente pensar o SUS para frente agora, pessoal, isso é muito bom. Ao invés de só resistir, nós vamos avançar, nós vamos ver as vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais para frente, para que a gente faça dali, da Universidade Federal, não a negação da ciência, mas sim o impulsionamento da ciência do ponto de vista da saúde. A mesma coisa do Mais Médicos, do Brasil Sorridente, da valorização da enfermagem e de todos os servidores e servidoras do Sistema Único de Saúde. Parabéns, Ana, vamos construir um Sistema Único de Saúde cada vez mais forte, sem privatização e sem zema, que é outro assunto que a gente fala outro dia. Um grande abraço a todos.